Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o André, bem-vindo, estamos de volta aqui para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês como você está fazendo aí o desbloqueio da conta Google desse aparelho aqui, é um K40S. O aparelho chegou aqui, conta Google bloqueada, nós vamos estar fazendo o desbloqueio, beleza? Antes de iniciar, já vou mostrando, dizendo para vocês aqui o que você vai precisar. Você vai precisar de um chip com o pin bloqueado, tem um chip aqui, tem vários chips aqui com o pin bloqueado que a gente usa aqui, você vai precisar do chip aí com o pin bloqueado aqui, tem mais aqui. Chip com pin bloqueado, você precisa também aí, pessoal, de outro aparelho, você precisa ter outro aparelho aí para nós estarmos fazendo esse procedimento, beleza? Então tá aqui, já estou com outro aparelho, já estou aqui com aqui, tá bom? E esse K40S aqui bloqueado, beleza? Então, vamos iniciar aqui o nosso procedimento. Antes de começar, já vou pedindo para vocês o like e se você não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. Deixa eu mostrar para vocês aqui, esse botão aqui está um pouco emperrado, a gente vai fazer uma manutenção nele aqui. Então vocês podem ver aqui, ó, aparelho bloqueado na conta do Google, beleza? Então, vamos voltar aqui para o início. Aqui, ó, patch atualizadíssimo. Vamos deixar isso aqui de lado por enquanto para não atrapalhar a gente. Agora a gente vai estar inserindo o chip, pessoal, com o pin bloqueado, tá aqui. Esse aqui é o chip da TIM que está com o pin bloqueado, o pin do chip da TIM é 1010, o pin que vem padrão. Então a gente vai estar inserindo ele aqui. Quando ele reconhecer o chip, ele vai pedir o pin. Vai pedir o pin, então eu vou botar 1010. Dá um ok aí. Aí ele fica nessa tela. A gente, se quiser, pode tirar aí o chip, se não quiser, pode deixar. Aí a gente vai vir aqui, jogar um pouquinho para cá de lado e vamos baixar aqui até que baixe a barra de notificações. Baixou a barra de notificações, nós vamos ativar e segurar aqui o Bluetooth. Pronto. Ficou nessa tela aqui, nós deixa aqui um pouquinho de lado e vamos agora estar usando o nosso outro aparelho, pessoal. Vamos deixar essa tela aqui sempre ativa, pessoal. Então aqui nós vamos estar ativando o nosso Bluetooth aqui. Deixa ele encontrar o nosso K40S. Vamos parear. Pediu o pareamento aqui também. Parei aqui. Dá um ok aqui. Pareado. A gente conclui. Agora, pessoal, nós vamos abrir aqui o nosso navegador aqui. Já vamos aqui no Google Chrome, ainda nesse segundo aparelho aqui que nós estamos usando. Deixa eu localizar aqui o Google Chrome. Deixa eu voltar aqui. Usa a senha conta. Vamos estar digitando aqui, pessoal. Penedo digital FRP. Penedo. É separado, pessoal. Penedo digital FRP. Penedo digital FRP. Botei GTP. FRP. Assim, pessoal. Pesquisa aí. Aqui, ó. Penedo digital FRP. Beleza. Aqui, pessoal, nós vamos compartilhar esta página aqui. Ou melhor, a gente já pode compartilhar direto aqui o aplicativo. Você vai vir aqui no... Vamos procurar aqui o aplicativo aqui. Vamos... Esse aplicativo aqui, ó. O KickShot CutiMaker. Vamos pressionar ele aí. Pronto, pessoal. Agora aqui, vamos compartilhar esta página aqui. Vamos compartilhar esta página. Vamos compartilhar esta página. Vamos compartilhar por Bluetooth. K40S. K40S. Ok. Olha. Vamos aceitar aqui. Aceitou. Agora vamos para o nosso K40S. Aqui nós vamos... Três pontinhos. Três pontinhos. Vamos aqui em arquivos recebidos. E aqui está, pessoal. Vamos clicar aqui no link que foi enviado para nós. Clicamos. Vamos pedir para... Prosseguir com o Google Chrome. Vamos botar apenas desta vez. Vamos aceitar e continuar. E não. Não abriu direto. Vamos clicar no link. Vamos ver. Clica no link direitinho. Já abriu aqui. Vamos clicar aqui no azul para baixar. Vamos fechar isso aqui. E vamos clicar em OK. Quando ele fizer o download aqui, a gente clica em abrir. Abrir. Vamos em configuração. Vamos permitir desta fonte. Vamos voltar. E vamos instalar. Quando ele terminar de instalar, a gente clica em abrir. Vamos dar um OK. Agora vamos procurar aqui pelo assistente de configurações, pessoal. Vamos. Aqui está ele. Assistente de configurações. Clicamos nele. Agora nós vamos contar três de cima para baixo. Um, dois, três. A terceira opção. Nós clicamos nele. E agora a gente clica aqui em tentar. Pronto. Clicamos aí em tentar. Beleza. Agora nós vamos aguardar, né? Ele vai reiniciar. E vamos ver se o procedimento deu certo, pessoal. Já é para ele reiniciar desbloqueado. E vamos ver se o procedimento deu certo, pessoal. E vamos ver se o procedimento deu certo, pessoal. E vamos ver se o procedimento deu certo, pessoal. E vamos ver se o procedimento deu certo, pessoal. E vamos ver se o procedimento deu certo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto